Bom pessoal, o vídeo de hoje é uma arte mais elaborada, com mais técnicas de pintura, para quem gosta de uma arte mais avançada. Então eu trouxe essa decoração de tigre para vocês, com bastante jogo de luz e sombra, e claro, muita pedraria que eu adoro. Então se você já gostou dessa decoração, já deixa o seu like aqui para não esquecer depois, isso me ajuda muito. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui para fazer parte do canal também, e não esquece de passar lá no blog e conferir todas as informações. E agora chega de conversa, e bora aprender essa arte! E para esse modelo eu vou usar Bom, eu comecei pintando as minhas unhas com o esmalte pretinho poder da Nath, em parceria com o Cola Navilar, que é esse glitter preto divino aqui. Na unha do dedo médio eu passei um branco de fundo, e na outra mão eu passei o Me Poupe na unha do dedo anelar. Comecei fazendo um esboço no desenho, com a tinta Nankin preta e o pincel 2 zeros. Fiz basicamente o esboço do rosto dele. Não precisa ser nada muito certinho, porque depois vamos pintar tudo isso. Fiz basicamente o esboço do rosto dele. Agora depois do esboço pronto eu vou começar a pintar. Misturei a tinta preta na água, formando meio que uma aquarela, e pintei todas as partes onde eu queria que fosse mais escuras. Fui escurecendo mais na medida que eu queria que fosse sombra, e misturando mais águas para clarear onde eu queria que fosse luz. Deixei em branco apenas ao redor dos olhos e perto da boca. Fui escurecendo mais na medida que eu queria que fosse luz. Agora com a tinta preta, sem misturar em nada, vou começar a fazer os detalhes dele. Reforcei os traços que eu queria e fiz as listras do tigre. Música 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 Com a ajuda do branco misturado na água, fiz os pontos de luz no nariz e em algumas partes na cabeça também. Passei aonde eu já tinha deixado em branco também, para dar um aspecto esfumado. E agora com o verde vou pintar os olhos. Pintei normalmente todo o olho de verde, e fui misturando o branco na parte de baixo do olho, para dar um aspecto de iluminação no olho. Música Fiz a bolinha dos olhos com o preto. Música E agora com o coral pintei o nariz. Música Misturei um pouco de preto para escurecer a cor e fazer a sombra na parte de baixo do nariz. Música Fiz um pontinho de luz nos olhos com o branco. Música Finalizei com a cobertura fosca e na parte de cima apliquei cinco strass pequenos. Música Agora na outra mão eu fiz as pedrarias, apliquei uma pedra navete prata no centro da unha, contornei toda ela com caviar, apliquei um strass médio em cada ponta, desci com strass pequenos até a ponta da unha, contornei novamente com pedras pequenas e está pronto o nosso trabalho de hoje. Música Eu espero muito que vocês tenham gostado, um super beijo e até o próximo vídeo. Música Música